Não se pode, não se pode, não se pode, não se pode Só entregar, se você não me dá de dois Mas eu tenho que saber, agora não se esconde Mais um silêncio, mais um só Não se pode, não se pode, não se pode Se não se pode, não se pode, não se pode, não se pode Só entregar, se você não me dá de dois Não se pode, não se pode, não se pode Só entregar, se você não me dá de dois Mas eu tenho que saber, agora não se esconde Tchau, tchau.